Conquista, proteção e sonho. Sabemos que um lar representa tudo isso. É por isso que nós seguimos em frente, construindo o seu lugar, o seu porto seguro, para você viver, se orgulhar e compartilhar com quem você ama. As nossas obras estão em dia com a qualidade e a pontualidade de sempre. A nossa experiência de mais de 40 anos e a maior solidez no mercado da construção civil garantem toda a segurança que você merece. Estamos aqui por você e para você, prontos para te atender. Com a Ezetec, você faz a melhor escolha. Só ela oferece os melhores imóveis nos melhores endereços. As melhores oportunidades.